calma, calma, calma calma, calma, calma aqui não é isso aí ainda tá? fala, Magaliã mais de 100 afinaturas, ó lá você é louca eu já disse, minha decisão já tá tomada, Magali uau, pelo menos você fica sabendo o número de pessoas que vai lamentar essa sua... nobre decisão exagera, Magali, eles só vão mudar de mestra ai essa sua insensibilidade às vezes é monstruosa. Me assusta. Monstro aqui não sou eu mesmo, Margarida. Doutor, o bad boy nem pegar no teu pé, ele pega mais. Eu acho até que ele entrou em outra depois que ele viu toda essa mobilização. Vai ver que ele nem quer mais que você saia. Ele tá querendo conquistar a confiança da galera pra depois botar as manguinhas de fora. Eu conheço esse tipo. Esse cara não muda. Não sei, eu não sei não. Acho que você tá com prevenção demais, sabe? A Luísa e o Mocotó garantem que ele tá num outro astral, tá muito mais maneiro. Eu gosto muito da Luísa e do Mocotó. Mas eles estão se envolvendo com a pessoa errada. A Luísa ainda é uma criança. Quase não tem vivência. E o Mocotó, entre qualquer uma, é de graça. Eu não vou ficar aqui pra assistir de novo esse showzinho baixo astral do meu. Dado, você já tem alguma proposta em vista? Ainda não. Então a gente ainda tem alguma chance. Não, Margarida. Eu vou fazer tudo direito. Eu só vou procurar um novo emprego quando eu sair da malhação. E primeiro eu tenho que arrumar alguém pra mim esse bicho de novo. Mariana, abre essa porta. Mariana, abre essa porta! Eu quero falar com você! Deixa você criar essa menina! Eu não vou falar com ele. Eu não tenho nada pra falar com ele. Mariana, calma, Mariana. Por favor. Você não pensa que vai me obrigar morar na casa daquele cara. Ele tá muito enganado. Eu não vou! Mariana, não adianta você ficar gritando daqui. Mariana, não adianta você. Quer gritar? Você vai lá fora e fala com ele lá fora. Pronto! Mas eu não vou abrir essa porta porque do jeito que eu vou ele vai me arrastar pelos cabelos pra casa daquele coroa. E eu não quero ir. Eu não vou! Abra essa porta, menina! O Mariana, ele vai arrebentar essa porta. Luísa, eu tinha uma casa, um quarto, as minhas coisas, até ele inventar essa ideia maluca de vir pro Rio. Agora a gente nem tem onde morar. Mariana, vocês vão ter onde morar. Calma, é só dar um tempo. Mas eu não vou morar de favor na casa de um cara que eu não conheço. Eu quero poder andar de calcinha pela casa, entende? Poder beber água na garrafa, ficar horas ouvindo meu som e horas no banheiro. Então, eu faço o seguinte, Mariana. Vai morar lá em casa. Pronto. A gente se conhece, a gente é amiga. Você fala com o Hugo, eu tenho certeza que ele não vai ficar grilado. Você acha mesmo? Eu falo com a minha mãe, falo com o Roberto, eu acho que não vai ter problema você ficar lá em casa um tempo. Aliás, o tempo que você precisar, tá? Até o Hugo encontrar um lugar pra vocês. Mas e se demorar? Se demorar, melhor. Pronto, aí a gente curte mais. Olha, Mariana, eu tô saindo com uma galera muito maneira. Vai ser muito legal você sair com a gente hoje. Hoje à noite a gente sai sem a sua mãe, sem o Hugo na sua cola. Vai ser muito legal, Mariana. Tá? Abre essa porta, Mariana, ou então eu não vou me responsabilizar. Agora você vai lá, Mariana, vai lá, pelo amor de Deus. Fala com ele. Mariana, leva essa porta! Se não for arrebentar! Colei! Vai me bater do jeito que tava batendo nessa porta? Olha que isso é irresponsável. A mamãe tá lá fora no estacionamento morrendo de vergonha pela atitude que você tomou na frente do seu Nabucco. Ah, é? Tem certeza? Eu acho que você não perguntou direito. Porque pra mim, ela tá aí morrendo de vergonha de ter virado uma desabrigada. Isso sim. Que isso, menininha. Eu tô me matando de trabalhar pra sustentar tuas frescuras. A gente veio pro Rio pra mudar de vida. É? Pra pior? Eu não vou admitir esse tom comigo, Mariana. Enquanto eu sustentar a família, você vai ter que me obedecer. Tá legal. Já te ocorreu que você deu um passo maior do que as suas pernas esteve indo pro Rio? E que eu e a mamãe estamos pagando por isso? Olha aqui, se você não tem competência pra sustentar a gente, o Hugo também não vem cantar de galo, não, tá? Porque eu tenho que dar uma surra, Mariana. Não, não, calma, calma, por favor. Bate, bate. Eu não vou virar mãe de gente por causa das suas ideias malucas. Eu tenho uma ideia. Olha, se não tem dinheiro, mas eu tenho vergonha na cara. Ela pode morar lá em casa. Você vai morar na rua, eu preciso dela. E agora? Calma, o Hugo, pelo amor de Deus. Olha aqui, menina, o dia que você tiver um trabalho e um salário pra se sustentar, você vai fazer da tua vida o que você quiser. Mas por enquanto, mando eu. Você vai fazer o que eu mandar. Pelo amor de Deus, conversando aqui, você tá machucando essa garota. Hugo, larga essa menina agora.